O mar não se liga, o mar não se liga, o mar não se liga. O mar não se liga, 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 o mar não se liga Eu gosto de sports, riei, linda do dia Eu gosto de sports, riei, linda do dia Eu gosto de sports, riei, linda do dia Amém. 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 O que é uma canção Que se fieva Um mal do mundo Amém. 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 E a minha vida, o maior do céu. A 9, por 100. A 9, por 100. A 9, por 100. A 9, por 100. A 9, a 9, a 9, a 9, a 9, a 9. A 9, a 9, a 9. A 9, por 100. A 10, 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 por 100. Amém Amém Máconse ele até ali, boy A lágrimas A lágrimas A lágrimas A lágrimas